Fala meus amigos do grupo Plantas do Brasil e do Mundo, bem-vindo aí ao canal no Youtube Plantas do Brasil e do Mundo, esse canal que vai estar dando dicas de rosas do deserto e outras plantas, também faz parte aí do meu negócio aqui em Salvador, pra você que é de Salvador, corre aqui na rua Lopes Trovão, no bairro da Massaranduba, maiores informações minhas redes sociais, vão estar tudo aí na descrição do vídeo, lembrando que eu vou estar fazendo um vídeo por semana, então esse canal vai ter sempre vídeo aí, então se inscreva, bem-vindo, compartilhe com os amigos, deixe seu joinha, isso é muito importante pra ajudar a estar divulgando todo esse trabalho, ok? Então a especialidade de rosas do deserto, mas a gente tem aqui isamioculca, a gente tem aqui cróton, a gente tem aqui dama da noite, cacto-orquídea, ok? Roseiras, hibiscos, então é um espaço agradável, né, que eu tenho certeza que você vai gostar de conhecer, e pra você que não é de Salvador, que não tem a oportunidade de vir aqui, você pode estar acompanhando os vídeos aí. Lembrando que a gente tem Instagram, né, tem o WhatsApp, tem o Facebook, a página, o grupo e o meu Facebook pessoal, então corre lá na descrição do vídeo que você vai ver tudo lá, e qualquer dúvida já sabe, é só deixar nos comentários do vídeo. Tá ok, pessoal? Então é isso, muito bem-vindo, acompanha os vídeos semanalmente, e vamos que vamos. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, fui!